Saudações atiradores, tudo bem com vocês? Eduardo Almeida aqui, mais um vídeo do canal do CDA Clube de Tiro Onde no vídeo de hoje iremos conversar um pouco a respeito de uma fabricante de armas aqui vizinha a nós Tô falando da Argentina Lacerre Bom, inicialmente eu espero que eu esteja acertando aqui a pronúncia, tá certo? Eu vou falar Lacerre durante esse vídeo, mas tomara que eu esteja acertando essa pronúncia pelo menos Bom, a Lacerre SA, localizada na Argentina É uma fabricante de armas que tem como intuito principal atingir o mercado civil e militar também Estabelecida em 1969 em Buenos Aires, certo? A fabricante tem uma tradição desde 1920 e atua sob a marca Heschel Também espero que esteja acertando essa pronúncia Atualmente a Lacerre, ela comercializa os seus produtos, ou seja, seus armamentos Em pelo menos 14 países diferentes E entre os seus produtos fabricados estão principalmente pistolas, espingadas e revólveres Como você pode conferir nas imagens a seguir No Brasil, a fabricação e comercialização das armas da Lacerre Passou pela aprovação do RENAR, que é o Registro Nacional de Armas de Fogo E foram previamente aprovadas por diversos órgãos estaduais Já nos Estados Unidos eles adotaram um marketing diferente A companhia passou por testes necessários exigidos pela Secretaria de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo Que é a mais prestigiada e exigente quando trata-se de aprovação para comercialização de armas no país A empresa é apoiada pelo pessoal qualificado e máquina de última geração E conta com o apoio de fornecedores nacionais e internacionais Que atendem aos padrões de qualidade exigidos pela empresa A tendência é que novas fabricantes de armas acabem surgindo aí no mundo todo A questão é quais delas irão destacar-se? Pois muitas fabricantes podem abrir, porém nem todas terão qualidade suficiente Para suprir o mercado com armamentos de ponta Bom, no Brasil nós temos a CBC e a Taurus que são o grande nome Nos Estados Unidos, por exemplo, existem diversos como a Smith & Wesson Como por exemplo a Huger Já na Austin nós temos a grande Glock Bom, muitas fabricantes de armamentos e munições vão surgir com o tempo Temos que estar sempre atentos para conseguirmos ali material sempre de ótima qualidade Muitas vezes você está garantindo ali um armamento que pode tornar-se um item de colecionador E lembra você também, você vai estar garantindo esse material com um baixo valor De acordo com o seu crescimento no mercado, a tendência é que o valor aumente também Bom pessoal, vou ficando por aqui, já falei demais Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a Lacerre Novamente eu espero ter acertado a pronúncia E até mais Lembrando, gostou do vídeo? Deixa um gostei e comentário aqui abaixo E até mais